Deputado, a gente vai para a segunda frase que é sobre o grande tema da eleição aqui da Bahia que ficou em segundo plano como deveria, segundo a avaliação da própria Olivia Santana, eu peço ajuda de Paulo Vitor Nadal, ele vai trazer uma frase do ex-prefeito de Salvador e candidato ao governo da Bahia pela União Brasil, que é Você querer que eu me identifique como branco não sendo branco? Eu não me colocaria como negro jamais, mas eu me considero pardo. Essa questão da autodeclaração, ela teve uma predominância no debate, mas não com a profundidade que era necessária. E aí eu pergunto a Olivia Santana, por que a sociedade se recusou a fazer o debate profundo que era necessário quando se teve essa oportunidade? Então, Fernando, eu não sei nem se foi a sociedade que se recusou, mas eu acho que as forças políticas não fizeram o debate que deveria ser feito e não trataram essa conquista que a população negra teve com respeito devido. Então, essa história da autodeclaração, autodeclaração é uma coisa que a gente tem que respeitar, mas, ao mesmo tempo, a pessoa que faz a autodeclaração tem que compreender que o racismo existe e que ela não pode criar mecanismos de burla de uma legislação que está aí objetivamente. Não é uma autodeclaração sem consequência. Quando o Assemineto diz que é pardo, o IBGE que errou, ele está se colocando num grupo que ele sabe que vai ser beneficiário de uma política pública que existe para combater o racismo estrutural. O fato de nós sermos subrepresentadas nos espaços de poder, nós mulheres negras, homens negros subrepresentados, fez com que o Tribunal Superior Eleitoral criasse esse mecanismo de partilha do fundo eleitoral. E a partilha que leva em conta a proporcionalidade de candidaturas negras. E candidaturas negras, para efeito de política pública, agrega a autodeclaração de pretos e de bardos. Então, é óbvio que o Assemineto não é tratado como um negro nesse país. Mas tem figuras que são aliadas da senhora que também incorreram no mesmo problema. Foi da direita à esquerda, o caso dele é o mais evidente, e ele não teve nem a humildade de dizer errei e vou corrigir. Ele manteve. E foi dizer que o IBGE é que errou. Mas, como eu disse, penso que as forças políticas, esse capítulo ainda não acabou. Esse debate vai continuar. As entidades negras, inclusive, têm tomado providência de provocar o Tribunal Superior Eleitoral para que o Tribunal fiscalize essas autodeclarações fraudulentas. De cada três candidaturas que se autodeclararam pardas, duas já se declararam brancas em outro momento. Então, você vê que é um artifício. E não pode ser assim. Quer dizer, no momento que isso acontece, isso se dá porque o cara está de olho no fundo eleitoral. Se os votos em candidaturas negras são contados de maneira dupla, tem um peso ainda maior para o legislativo. Não é o caso do ex-prefeito de Salvador. Do ex-prefeito. Mas acontece que é um debate. Eu não estou defendendo, não. Eu só estou fazendo uma ponderação. Não, você está fazendo o seu papel de jornalista, que é de provocar. E eu tenho que buscar responder. Essa questão de Assemineto não é uma questão de agora. Aconteceu também em 2016. Quando o movimento negro fez o debate, eu quero ela, eu quero a prefeita negra na prefeitura de Salvador, um prefeito. Eu quero ela, a prefeitura, e ter candidaturas negras ocupando esse lugar. Naquele ano teve só Isidório como candidato negro. Entendeu? Só tinha Isidório de candidato negro. Aí todos os candidatos se declararam pardas. Aí o movimento negro foi para cima e criticou pessoas brancas que tinham se autodeclarado pago. As pessoas foram lá e corrigiram a autodeclaração. Há um silenciamento, mais um silenciamento das entidades negras por parte do sistema político, quando há essa discussão? Há uma tentativa de silenciamento. Mas nós não aceitamos também mais isso, né? Nunca aceitamos. Mas eu acho que a nossa voz ficou mais forte. Inclusive, a própria expressão da minha votação, da votação de Vilma, também tem a ver com essa consciência política maior da população negra. São duas mulheres negras e militantes do movimento negro. Exatamente. Vilma teve 60 mil votos. Quer dizer, ela não foi eleita deputada federal. Mas o que é que justifica Vilma Reis ter 60 mil votos? Ela teve pela militância antirracista. Entendeu? Então sai com saldo positivo de qualquer forma. Muito positivo. Tem gente que perde ganhando. Perde para cima. Cai de pé. E aí E aí E aí